Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje vou falar muitas novidades e notícias super interessantes mesmo Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu só quero avisar, caso você não esteja apoiando ninguém na loja Eu recomendo demais que você apoie algum criador de conteúdo que você goste Afinal, você não perde nada, você apenas estar ajudando essa pessoa, ok? E caso você queira me apoiar, eu vou ficar muito feliz mesmo Se você colocar meu nick BKS Vagabos na opção de apoiar um criador na loja, beleza? Mas enfim, para começar esse vídeo, eu quero falar do novo pacote da Playstation Plus No vídeo de sábado, eu comentei que o pacote já tinha sido anunciado lá no Twitter da Playstation da Grécia E pois bem, hoje os leakers já vazaram os itens do pacote dentro do jogo Ou seja, eles já estão comentando que o pacote será lançado oficialmente amanhã Por isso, se você joga no PS4 e você tem a Playstation Plus Fique sabendo que amanhã possivelmente você já vai poder pegar o pacote E é claro, os itens gratuitos na sua conta E como já comentei, o pacote terá 4 itens Uma picareta, um envelopamento, um emoji e um ícone de estandarte A picareta será da raridade rara e vai se chamar Pneumatic Twin E o envelopamento será da raridade épica e vai se chamar Radiante Blue E o envelopamento é animado, ele é muito bonito Confere-se esse vídeo onde mostra o envelopamento já nas armas dentro do jogo E também a picareta em 3D com o seu som Olhem só o vídeo Sinceramente, eu gostei demais do envelopamento Achei ele muito bonito e diferenciado Então com certeza vale a pena você pegar o pacote E é claro, como é um pacote de graça, sempre vai valer a pena Enfim, se você conhece algum amigo que joga no PS4 E tem a Playstation Plus, avise ele para ele ficar ligado amanhã Possivelmente já vai poder pegar os itens de graça aí na conta do Fortnite, ok? Mas bom, mano, outro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre bugs do jogo Eu quero falar agora sobre o robô bruto Todo mundo sabe que o robô não é muito adorado pela comunidade, né? Na verdade, eu acho que quase ninguém gosta dele, tá ligado? Tanto é que recentemente ele foi removido duas vezes do jogo temporariamente por conta de bugs E o pessoal gostou disso, gostou que ele não estava aí nas partidas Mas é claro, ele retornou ao jogo nas duas vezes E agora, pelo que parece, tem outro bug bem sinistro com o robô Pelo visto, de vez em quando, quando você tenta sair do robô Você não consegue, você acaba bugando e morre com a explosão dele Olhem só esse vídeo publicado no Reddit pelo usuário chamado Draxster2701 Em que ele mostra esse bug aí numa partida, conferem só O que vai? Como deu pra ver galera, o cara entrou no robô para rotacionar, só que na hora de sair do robô, ele não conseguiu, ele acabou bugando e por conta disso ele morreu. E eu não sei se vocês perceberam, mas ele estava jogando uma partida do modo competitivo de um torneio, tá ligado? Então com certeza o bug atrapalhou demais no seu desempenho, tanto é que ele ficou muito irritado ali na hora, no momento em que ele morreu por conta do bug. Então eu acho que o robô sim será desativado novamente, temporariamente por conta do bug, mas por enquanto a Epic Games não se pronunciou a respeito do assunto, por isso fiquem ligados né, tomem cuidado, na hora de sair do robô você pode acabar sendo vítima desse bug bem chatinho. E bom, outro bug que eu achei muito interessante falar no vídeo, é um bug na loja de itens. Todo mundo sabe que há um tempo atrás foi lançado na loja a opção para desfazer a compra, uma parada muito boa principalmente para quem costumava né, comprar vários itens sem querer aí no Fortnite. Ou seja, hoje em dia, se você comprar um item sem querer, é só você clicar aí na opção de desfazer a compra, que você recebe os rebugs de volta, e é claro, você também não gasta nenhum ticket de reembolso aí da sua conta. Ou seja, você não tem estresse nenhum. Só que é o seguinte, recentemente o usuário do Reddit chamado CSTRKR publicou um vídeo em que ele mostra que ele comprou uma dança sem querer, só que mesmo assim a opção de desfazer a compra não funcionou com ele. Isso mesmo, olhem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, ele acabou com o vídeo. Ele acabou comprando sem querer a dança do Debe Infinito, só que logo depois que ele comprou, ele já clicou na opção de desfazer a compra, e ele não saiu da loja, ou seja, a opção deveria ter funcionado. E quando ele clicou, apareceu a seguinte mensagem de erro. Isso não deveria ter acontecido. A janela de desfazer a compra expirou. Em vez disso, use um ticket de reembolso da sua conta. Então esse cara acabou sendo totalmente prejudicada por conta do bug. Ele não queria dança, acabou comprando, a opção não funcionou com ele de desfazer a compra, ou seja, basicamente ele perdeu 500 V-Bugs. E pelos comentários, mano, muita gente tá falando que esse bug aconteceu, porque o cara estava procurando uma partida. Eu não sei se vocês perceberam, mas lá no final do vídeo, ele entrou numa partida do modo de equipes de 33 jogadores, tá ligado? Então possivelmente, antes de entrar na loja, ele colocou pra procurar uma partida desse modo aqui. Então, manos, prestem bastante atenção. Não façam isso de hipótese alguma. Colocar pra procurar uma partida e depois entrar na loja. Vai saber, você pode comprar um item sem querer também. E a opção de desfazer a compra pode bugar pra você e você acabar perdendo V-Bugs, assim como no caso desse cara aqui. Como eu disse, não é confirmada que o bug acontece de fato por conta de você estar procurando a partida. Mesmo assim, é melhor você não o riscar, tá? Mas de qualquer forma, como se trata de um bug, isso não deveria acontecer. Por isso, espero que em breve a Epic Games corrija isso, já que afinal, pode estar prejudicando vários jogadores. Então mande essa notícia pro amigo seu, né? Para ele ficar bem alerta e não ser a próxima vítima desse bug aí da loja de itens. E bom, agora pra finalizar aqui o assunto de bugs, eu quero falar desse vídeo publicado no Reddit pelo usuário chamado BC1297. Ele mostra um bug aí nos dispositivos móveis da máquina de vendas. Conferem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, nitidamente ele escolheu na máquina de vendas a SMG Épica e acabou vindo aquela sniper automática. Então se você joga em qualquer dispositivo móvel, fique sabendo que agora tem um bug na máquina de vendas bem chatinho. Espero mesmo que em breve ele seja corrigido, mas por enquanto ele está bugado aí pra quem joga nessa plataforma. E bom, manos, agora trocando um pouco de assunto, eu quero falar sobre o Halloween. Olhem só o que eles colocaram recentemente lá no site da Epic Games. Alerta do Dia das Bruxas no modo criativo. Olá criadora de jogos do Fortnite. A cada dia, estamos mais perto do Dia das Bruxas. O que significa que o evento Fortnite Pesadelos está quase chegando. Para comemorar, daqui a duas semanas lançaremos um pacote de conteúdo com temática do Dia das Bruxas, cheio de novos controles ambientais, conjuntos de construção e efeitos visuais e sonoros carca-assombrados. Queremos ver os jogos horripilantes que vocês vão criar com o pacote de conteúdo do Dia das Bruxas e com os novos dispositivos. E colocaremos nossos jogos favoritos em destaque. Também daremos destaque a novas interpretações criativas dos seus jogos favoritos com a temática do Dia das Bruxas nas próximas semanas. Ou seja, o que eu achei muito interessante nessa matéria foi o que eles colocaram na segunda linha. Que daqui a duas semanas eles vão lançar o pacote do Dia das Bruxas no modo criativo. E manos, tem grande possibilidade que lance também nos outros modos junto com o modo criativo. Como por exemplo, o modo salve o mundo e o modo Battle Royale também. E olhem só, a matéria é do dia 11 de setembro. Ou seja, daqui duas semanas no caso, será na semana que vem, tá ligado? Então fiquem ligados, não é nada confirmado por enquanto. Mesmo assim, pode ser que na semana que vem já tenha uma grande novidade do Halloween deste ano. Aí no Fortnite Battle Royale. Mas é claro, se até lá tiver outra novidade, eu vou trazer aqui no canal para vocês. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários qual a sua expectativa a respeito do Halloween deste ano. O que você acha que vai acontecer. Eu quero saber e as opiniões de vocês, ok? E bom, agora eu quero falar sobre o modo parquinho. Pode ser que em breve esse modo vai ter uma alteração muito interessante. Foi encontrado dentro dos arquivos pelo Likrefaremonkey que esse modo está sendo atualizado. E ele comentou que o modo, na sua versão atualizada, vai ser permitido ter 40 jogadores em uma única partida. É uma mudança bem interessante, principalmente para quem gosta de jogar bastante o modo parquinho. Você vai poder jogar com muita gente, com certeza. Vai ser uma loucura, mas é claro, por enquanto nada confirmado. Se tiver outra novidade, eu vou trazer aqui no canal para vocês, ok? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre o Fortnite Champions Series, que é o torneio do modo trios oficial dessa temporada. Nesse último final de semana, agora sábado e domingo, aconteceu a semana 5. E olhem só as primeiras colocações aqui no servidor brasileiro. O primeiro trio somou 129 pontos. Parabéns para o Nines e Tueiko, Clipnode, Anota e No Name. Um trio argentino, jogaram demais, com certeza mereceram a primeira colocação. E, mano, os torneios estão muito disputados, com certeza. O torneio final dessa temporada vai ser muito, muito insano. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você gostou do novo pacote da PlayStation Plus. E também para você avisar o amigo seu, né, que joga aí no PS4 e tem a PlayStation Plus para estar adquirindo o pacote que possivelmente será lançado já amanhã para você estar adquirindo. E se você gostou do vídeo, deixa o like maroto porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande para o amigo seu, né, para ele ficar sabendo de todas essas novidades. E também para ele ficar sabendo do bug sinistro aí na opção de decidir a compra para ele não ser a vítima do bug. Afinal, com certeza, é uma parada muito, muito chata mesmo. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.